Que tal sair por aí usando uma linda bolsa de crochê? Eu sou o professor Ned Guzman e hoje eu te ensino a fazer uma bolsa porta-celular. Vamos aprender? Você vai precisar de um novelo do fio náutico da Círculo de 5mm, agulha para crochê 5mm e uma alça para bolsas de metal. Eu começo meu porta-celular fazendo o total de 50 correntinhas. Depois das 50 correntinhas, eu volto na segunda, na alcinha de trás, e vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada alcinha da correntinha até o final, onde nós ficaremos aí com o total de 49 pontos baixos. Cheguei no final da carreira com 49 pontos baixos e nós vamos para a segunda sequência do ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho, o primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada, no segundo ponto eu faço meio ponto alto. E sigo na sequência, um ponto baixíssimo, meio ponto alto até o final da carreira. Segui trabalhando ponto fantasia, cheguei no final da carreira, comecei com um ponto baixíssimo, terminei com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei no final da carreira com pontos baixos e é importante que vocês contem para que eu obtenha o total de 49 pontos baixos. E eu vou repetir o ponto fantasia. Uma correntinha, virei o avesso, o primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo e na sequência, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto e nessa sequência eu vou trabalhar o total de sete sequências de ponto. Segui trabalhando aqui, fiz as sete sequências do ponto fantasia e oito carreiras de ponto baixo. Cortei um pedaço de fio de mais ou menos um metro, vou virar aqui a bolsa com o avesso para cima, eu vou dobrar e vou costurar aqui na lateral com agulha de tapeceiro. Vou costurar também o botão imantado e volto para colocar a alça com vocês. Fechei a primeira lateral, passei o fio por baixo, costurei a segunda lateral, aqui também eu costurei o botão imantado, coloquei a alça e está pronta essa bolsa linda para celular. Espero que vocês tenham gostado, beija no coração e até a próxima!